Chiquei em Iatê, Iatê é a língua funiô, lá no meu pai mora Chiquei em Iatê, Iatê é a língua funiô, lá no meu pai mora Chiquei em Iatê, Iatê é a língua funiô, lá no meu pai mora Chiquei em Iatê, Iatê é a língua funiô, lá no meu pai mora Chiquei em Iatê é a língua funiô, lá no meu pai mora